3, 2, 1, gravando. Gatito Fernandes, tá mesmo assim na mira do São Paulo? O São Paulo quer contratar o goleiro do Botafogo? Vou trazer esses detalhes pra vocês e falar um pouco do planejamento do São Paulo pra 2023. Será que já tem nomes na mesa do presidente Júlio Casares? E vou falar também sobre a renovação de contrato do Mike. Os motivos que levaram o Palmeiras a estender o contrato até 2024 com o lateral que hoje é ponta de Abel Ferreira. Mas antes, olha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Falando em Palmeiras, sábado tem um especial com o zagueiro Murilo. Uma conversa muito bacana que eu tive com ele na academia de futebol. E olha, ele é uma figuraça e vale muito a pena vocês ficarem ligados aqui nessa entrevista com o Murilo. Beleza? E ó, se inscreve no canal e ativa as notificações. O mercado tá chegando, a coisa tá ficando bastante quente e a gente quer trazer muita notícia pra vocês ficarem bem informados. Beleza? Começar pelo São Paulo. Gatito Fernandes, chance zero. Não está na mira do São Paulo. São Paulo não quer contratar o Gatito Fernandes. Não é um nome que o São Paulo começa a buscar informações, sondar e tudo mais. O São Paulo tem Felipe Alves, né? Que, aliás, das contratações do São Paulo foi o único, assim, que acabou virando titular absoluto do São Paulo nessa temporada. E ainda tem o Jandrei. Então, assim, tudo bem que o contrato do Felipe Alves ainda tem um tempo, né? É um empréstimo com o Fortaleza. Mas, de fato, é uma posição que o torcedor pensa em alguém com mais estofos. Sem dúvida nenhuma, né? E isso também passa a ser avaliação também da diretoria em relação a essa posição. Mas, o que eu posso garantir pra vocês é que Gatito Fernandes não está nos planos do São Paulo, né? O São Paulo não está negociando com o jogador, não tem o jogador na mira. Ou seja, pelo que me contaram, fica muito naquela base da especulação, né? E o São Paulo sequer ainda decidiu se vai contratar um goleiro pra próxima temporada. Aliás, falando nesse planejamento de 2023 do São Paulo, essas primeiras conversas, essas reuniões que a própria diretoria está fazendo, com a participação, evidentemente, do técnico Rogério Senne, muito está se falando de quem está no elenco atual, de quem pode ficar, de quem pode sair. E não propriamente de quem o São Paulo vai contratar ou nomes que estão sendo trabalhados. Não há, eu posso garantir pra vocês, que não há uma lista com nomes que o São Paulo quer contratar. Pelo menos, por enquanto, ainda ela não existe, não foi elaborada. Por quê? Porque o São Paulo ainda não sabe se vai disputar a Libertadores no ano que vem. Se disputar uma pré-Libertadores, aí sim você consegue, você tem ali possibilidades de nomes, de posições, onde o São Paulo vai querer reforçar antecipadamente, pensando que essa temporada é uma temporada diferente, por causa da Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer no final de novembro. Então, o São Paulo, se tiver a garantia de uma Libertadores, vai atrás de nomes e aí vai começar mais cedo na questão do mercado, antes mesmo da janela de transferências ser aberta. Mas, por enquanto, sem essa certeza, São Paulo não tem nem nomes escritos na mesa do presidente pra contratação. Então, o planejamento hoje gira muito em torno nas conversas de quem pode ficar e de quem pode sair para a próxima temporada. E o São Paulo, como a gente vem noticiando, tem ali as conversas por renovações ou não congeladas nesse exato momento por causa dessa indefinição, se não sabe se vai para a Libertadores da América ou não. Então, essa questão do gatito me garantiram duas fontes diferentes dentro do clube que não há a possibilidade, não passa esse nome, por enquanto, na direção para a contratação. Esse nome ficou bastante ali nas redes sociais, o torcedor do São Paulo ficou ali muito na expectativa de gatito Fernandes, aquela coisa toda, mas me garantiram que não passa de uma especulação e que não existe ainda sequer uma definição se o São Paulo vai atrás de um goleiro para a próxima temporada. Beleza? Antes de falar do Mike, eu quero falar da Centauro. A Centauro sempre tem uma oferta bacana para você. E olha aqui o cupom HERNANDES que vai te dar 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Entra lá na nossa vitrine virtual que sempre tem uma coisa bacana para vocês. Link na descrição ou então nesse QR Code que está na tela. Ontem a gente trouxe a notícia, notícia em primeira mão, que o Mike renovou seu contrato com o Palmeiras. Já teve um acerto. Ontem à tarde na academia de futebol teve esse acerto entre o Mike e o Palmeiras. Tudo definido, as bases, a questão do aumento salarial e um novo contrato até 2024. O Mike é um jogador de 30 anos, é um jogador que já tem uma experiência, já tem conquistas. E evidentemente nessa extensão de contrato, o Mike priorizou evidentemente de ser um bom contrato, porque ele pensa que é um jogador que já está naquela curva quase de reta final de carreira, não é mais um garoto, então ele quis amarrar um contrato que fosse bom para ele, Mike. E evidentemente o Palmeiras dando todo o suporte, apoio, enfim, para que essa renovação saísse. E de fato essa extensão de contrato foi definida ontem à tarde. Mas assim, os motivos que levaram o Palmeiras a renovar o contrato, até essa extensão de contrato, são motivos que passam muito pelo momento que vive o Mike. E olha que o Palmeiras tem o Marcos Rocha vivendo também um grande momento. Se você for pensar hoje, o Mike é reserva. O Mike é um jogador importante pela experiência que tem e principalmente pela dedicação que o jogador tem. Na academia de futebol, no dia a dia, a comissão técnica gosta muito da maneira como o Mike trabalha. É um jogador interessado, é um jogador esforçado, é um jogador que debate muito as questões táticas com a comissão técnica. E não à toa, é um cara que está hoje atuando muito bem numa outra função. É um cara que é da segunda linha, é quase um ponto, ele já marcou dois gols. Eu até brinquei lá no Meiuca, no Camisa 21, falando, hoje o Mike está jogando mais que o Cebolinha do Flamengo. O Cebolinha tem um gol, não é titular absoluto, e o Mike está jogando como titular na segunda linha e já marcou dois gols. É claro que é uma comparação muito, assim, rasa, né? Mesmo porque o Cebolinha está se adaptando ainda, é um grande jogador, é um jogador de seleção brasileira, e o Mike é um lateral que está começando numa nova função. Mas a dedicação do Mike, sem dúvida nenhuma, chama a atenção da comissão técnica do Abel Ferreira. E principalmente essa renovação de contrato passou por um jogo específico. Aquele jogo da Libertadores contra o Flamengo, título do Palmeiras, que o Mike substituiu o Marcos Rocha, né? E desempenhou muito bem, tanto que o primeiro gol, né? Que é o gol do Veiga, sai numa jogada que tem participação muito importante do Mike. Então ali cresceu uma confiança, ali a comissão técnica começou a apostar muito no Mike. O Mike é um jogador que se entrega muito a experimentar novas funções, e o Abel gosta muito de transformar o jogador, né? O Mike passa por esse processo também. Foi tudo assim muito tranquilo nessa renovação. Então o Palmeiras entendeu que é um jogador hoje, apesar da idade, experiência e tudo mais, é um jogador que vai ser muito útil para a comissão técnica. Então por isso foi uma renovação muito boa para o Mike. E também, claro, evidentemente, porque o Palmeiras tinha muito desejo de continuar com o lateral, de aquela coisa, né? Você já estende o contrato, dá um aumento salarial para você garantir o jogador no teu elenco. Então o Palmeiras deve anunciar nos próximos dias essa extensão, esse vínculo aí com o Mike, jogador importante, peça fundamental no esquema do técnico Abel Ferreira. E eu quero os comentários de vocês. Tá certo, Palmeiras, em renovar com o Mike? Tá vivendo um grande momento mesmo? E você, torcedor de São Paulo, deixa seus comentários aqui. Gatito Fernandes, uma boa. Quem você contrataria nessas discussões de planejamento para 2023 no São Paulo? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Ativa as notificações. Ó, tamo junto, hein?